Frente de amor e luz A fé que alimenta a alma É o poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu manto azul no olhinho É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda sua mão Me abra o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu manto De paz e acalanto O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão Que abre o coração Do povo brasileiro Oi padre Marcelo Rossi É um prazer muito grande pra nós Estamos fazendo a sua oração Junto com o senhor Um abraço do Bruno E o outro do Marrone Do senhor e pra todos os fiéis Que estão cantando aqui com a gente Deus abençoe Bruno Deus abençoe Marrone Fonte de amor e luz Estrela que todos Aonde vai a estrada A fé que alimenta a alma É o poder da palma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu manto azul ali É a salvação a toda hora É a lágrima de quem não chora Nossa senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda a sua mão Me abra o coração Me ensina a saber amar Estenda o seu manto De paz e acalanto O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o meu pranto Bendito é o perdão Que abre o coração Eu peço, eu peço, eu peço Eu peço, eu peço, eu peço Como rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como rei Davi Eu pulo, eu pulo Eu pulo como rei Davi Eu pulo, eu pulo Eu pulo como rei Davi Eu peço como rei Davi Eu pulo como rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu luto como rei Davi Pra cima, hein, por favor É pra cima, é pra cima Quando as forças do mal Eu pulo como rei Davi Eu pulo, eu pulo Eu pulo como rei Davi Eu pulo, eu pulo Eu pulo como rei Davi Eu pulo como rei Davi Eu pulo como rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu passo como rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu passo como rei Davi Eu passo, eu passo Eu passo como rei Davi Eu passo, eu passo Eu passo como rei Davi E aí? Eu peço como rei Davi Não vou dizer não Eu pulo como rei Davi Eu luto como rei Davi Eu passo como rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu rio como o rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu rio como o rei Davi Eu rio, eu rio, eu rio como o rei Davi Eu rio, eu rio, eu rio como o rei Davi Eu cresço como o rei Davi Eu pulo como o rei Davi Eu luto como o rei Davi Eu gosto como o rei Davi Ele luto como o rei Davi Quando o espírito de Deus se imove em mim Eu choro como o rei Davi Eu choro, eu choro, eu choro como o rei Davi Eu choro, eu choro, eu choro como o rei Davi Eu cresço como o rei Davi Eu luto como o rei Davi Não, vou contar! Eu luto como o rei Davi Eu gosto como o rei Davi Eu rio como o rei Davi Eu choro como o rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu grito como o rei Davi Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito Eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito Eu grito como o rei Davi Eu rezo como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi, eu luto como o rei Davi, eu gosto como o rei Davi, eu rio como o rei Davi, eu choro como o rei Davi, eu grito como o rei Davi, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu abraço como o rei Davi, Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu abraço como o rei Davi, eu abraço, eu abraço, eu abraço como o rei Davi, eu rezo como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi, eu luto como o rei Davi, eu gosto como o rei Davi, eu rio como o rei Davi, eu choro como o rei Davi, Eu grito como o rei Davi Eu abraço como o rei Davi Esta é a festa do rei Davi Só entrar nessa festa quem for como criança